Dá que é bom, né? A gente tá indo na Ross mostrar as coisas como elas são baratas aqui, tipo, tem eletrônico, maquiagem, roupa, tudo. E a gente gasta o quê? A gente tosta o nosso salário lá, porque é coisa de marca e é coisa boa. Não que eu queira, faça questão de usar coisa de marca. Aí passa um carro bem barulhento, mas a gente gosta da Ross. Eu já chego, eu gosto muito de coisa de ver, coisa de casa. Não sei porquê, não tenho nem minha própria casa, né? Mas tem tipo assim, um travesseiro desse aqui, ó, que bonito. Enorme, tipo 10 dólares. Bem gracioso. Menina, o que mais? Ó, tem esse aqui da Nath. Tá, ele sabe o que eu comprei, ele falou 41, porque ele sabe o que eu quero transformar. Ó, tá, chegou pra cá, ficou 135, agora tá 34,99. Eu não sei porquê essa Ross tá tirando a etiqueta do valor original na Nike. Mas é mais, chega a ser mais... Esse aqui que é o número da Abriely, é um Adidas. Olha, ele chegou a ficar 32 dólares, agora tá 22,99, mas tinha o valor antes, mas aqui não tá a etiqueta. Tipo, que é muito mais caro. E esse aqui é o Adidas que eu gostei pra treinar, tá 39,40... 39,99, tava 50 dólares e antes tava... Antes tava... Deixa eu ver, não tem preço de antes, mas de tênis. Olha esse Nike Air, vamos ver quanto tá o valor. Ó o Nike. Bonito. Não uso porque é meu estilo, mas... Vamos ver quanto tá. Olha, ele é... Tá 49 dólares. Ele estava 120 e foi 49. Mas ele era mais caro ainda, porque não tá aqui a etiqueta da Nike. Eu já falei. Aí a... Véli achou um da Michael Kors. Quanto que tá? 16... Deixa eu mostrar aqui, peraí. 16,99. Ficou... Quando veio, ficou 24,99, agora 16,99. Não tem o valor de antes, mas provavelmente eram uns... 60 dólares. Colt, gente, Colt. Se liga. 15,99 e era 90 dólares. 90. Depois ficou 50 dólares e depois ficou... 16 dólares. E é da Colt. Pena que não é do meu número, mas é o número da Brielle. Sortuda. Aqui é a parte de casaco. Ó esse aqui, bonito. Não é da Adidas, mas parece... E tá tipo... 12,99. E era 12,99. Não teve desconto. Ó esse aqui tá... 9,99 foi 16. Pessoal que tá aí no inverno no Brasil. 16 por 9,99. Capel. Só que tá 12 dólares. Eu não acho barato 12 dólares. Passou de 10 dólares. Já é caro. A gente foi na loja, a gente... Como vocês viram, a gente mostrou algumas coisas e a gente saiu com a cola cheia. Não, e era só pra fazer vídeo, não era pra gastar. Tá bom. Valeu a pena. É. A gente vai voltar e vai usar 10 anos no Brasil. Tá bom. É. Alguém. Obrigado.